Ai, Bloom, a gente tem que pegar logo nossos pokémons. Ai, eu sei, mas eu tô com preguiça, eu vou dormir na minha cama. Ai, não, vou pegar pokémon. Uhul, animei. Oxe, por que tu ficou animada do nada, louca? Sim. Ô, louca. Ô, tu não faz ideia. Eu pensei em um pokémon. Oi. Tu não faz ideia. Eu briguei com o Homem de Ferro, ele é muito chato. Ah, por que você brigou com ele? Ele se acha muito, dizendo que era bilionário, trilionário, não sei o que. Eu dei uma surra nele, ele chorou. Ah, você ali é uma surra. Dei uma surra nele, mas ele venceu do meu pokémon, mas só por enquanto. Quando eu pegar outro pokémon, aí sim ele tá ferrado, eu vou dar uma surra nele, porque eu sou super forte, eu vou treinar um pokémon, ele vai ser tipo, nível, meu Deus do céu, destruidor dos sete mares. Na verdade, eu sou assim, descobridor dos sete mares. É uma música. Entendi. Não, não fui esse mesmo. Você sonhou que você bateu no Homem de Ferro, né? Eu bati nele, ele é mó fraco, ele usa uma armadura de papelão. Ah, tá bom, tá bom. Eu fingi que acredito. Nossa, você bateu no Homem de Ferro. Nossa, não acredito. Acredito, sim. Ele é muito chato, tu não faz ideia. Mas enfim, eita, pega. O que a gente tá fazendo aqui? Tô brincando. Ah, tá brincando, desculpa. Vamos pegar pokémon, vamos. Se enganei. Ai, otária. Vou pegar, eu vou pegar um Greninja. Um Greninja. Ai, eu nem sei o que eu quero pegar. Ué. Um Greninja. Eu quero ir. Ué, qual que é o teu pokémon? Eu nunca descobri qual que é o teu pokémon. Ah, é um segredo, um segredo do universo, olha ele. Meu Deus do céu, que pokémon... Pera, é teu pokémon ou você que é goda demais? Olha, vocês são quase do mesmo tamanho. Não, ele parece que você. Eu sou quase do mesmo tamanho que ele. Você é do mesmo tamanho que ele. Olha o tamanho da boca dele. E mais alto, hein? Olha o tamanho da tua boca dele. Ele vai te morder. Vai, Nádia. Vai te morder. Ele vai te morder. Xamander, pega ele. Ai, sai. Tu fez cosplay de Xamander? Tu fez cosplay de Xamander, por acaso? Eu vou te bater. Eu só tô perguntando se tu fez sim ou não. Não. Então, por que teu cabelo é da cordeira, de Xamander? Porque eu sou ruiva, linda e maravilhosa. Você é ruiva e linda, maravilhosa e não combina com você. Vamos pegar pokémon, bora? Bora. Ih, 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 ih. Chegou muito mal, maluco. Nossa, Bruno, eu tô muito cansado de andar até aqui. Sério, tu não faz ideia. Meu Deus, teu morto. Tô morto e a silva. Sobe, ô. Tu parece que tá mais cansada que eu, louca. Ai, 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 ai. Tô dormindo ali. Por que você me fez andar tudo isso? Ué, por que aqui perto tem um centro pokémon, né? A gente pode cuidar dos nossos pokémons, caso eles ficarem machucados. Entendeu? É, só por isso. Eu tive que andar só por isso. Não, porque aqui é mais fácil de caçar pokémon, e tem um centro pokémon aqui perto, pra gente conseguir lutar contra os pokémons, e conseguir capturar um pokémon. você não pensa? Você não pensa? Eu sei, eu só tô cansada. Eu falei que era isso e você não leva... Você leva as coisas tudo a sério, mano. Olha esse pokémon. Olha só, que pokémon. Aquele ali, ó, que é gigantão Olha só o rabo dele É feio, igual você Vou subir de novo Vou subir, vou subir Tu quer ver, ó Deixa eu falar, não quero mais Vamos ver, tá, vamos procurar nossos pokémons Aqui dele é muito forte, não tem como lutar contra ele E esse aqui, essa cobra, parece você O que tu acha de tu pegar esse pokémon aqui? É muito forte também Deixa quieta, outra hora, então Deixa eu ver aqui, olha, tem um bichinho aqui, ó Muito forte também Preciso de um pokémon que seja forte Mas também E esse pintinho aqui? Que bonitinho Que bonitinho Que fofinho Eu acho que eu quero esse pintinho Não, já é meu, sai Não, é teu não, sai Não é teu não, não Não, não, não é teu, é sério É muito fofinho Não é teu, vai ser meu Vem lutar Aiá Eu vou batalhar contra você Vou vencer de você, meu irmão Fica ligado que eu vou te dar uma chuva Ai, 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 ele é muito forte Então é isso Tem uma porrada Ai, não consigo Vai, porrada Choco na cara Eu tô dando uma chuva nele Relaxa, ele não bateu nada Vai, eu vou vencer dele Vou vencer dele Ele não tá me aceitando Eu sou desviador de golpes Eu sou muito rápido, Bloom Ai, ai Eu tô vendo Toma essa Ai, ai Vai, riolho Ai, riolho Ai, riolho Ai, riolho Vai ter de chão, riolho Ai, meu Deus do céu Ele não quer ser meu Perdeu? Eu vou lá curar meu pokémon Sim Olha isso aqui Olha esse pokémon Que fofinho Olha que rápido Olha aqui Olha aqui Meu Deus Que fofinho Meu Deus Eu quero ele Mas ele é muito forte pra mim Ai, eu vou lá curar meu riolho Olha que ele tá todo machucado Aquele maldito pintinho Quebrou meu riolho ao meio E esse aqui? Não, esse não foi não Ele quebrou meu riolho ao meio Ai, que maldito Eu vou curar meu pokémon aqui Ai, é Nossa, acredito O que? O que aconteceu, louco? Não, esse Se você Você machucando seu pokémon Sabendo que vai perder Vai ficar machucando ele Aí você faz isso Só que isso aí Você faz isso Ai, meu Deus Eu quero achar logo Algum pokémon legal Aqui de lá Sumiu Droga Hum Eu vou subir essa montanha aqui Essa montanha aqui Parece da hora Eu vou subir aqui E vou conseguir Um super pokémon Você vai ver Você vai Ai, ai Não consigo subir a montanha Cuidado Consegui Muito, muito ruim Muito ruim em parkour Eu sou ninja Eu sou ninja Será que tem algum pokémon Que eu queira? Hum, podia Hum, quem sabe Ah, não sei Deixa eu ver Deixa eu procurar Nesse escuro Pode ter algum pokémon Ai Minha bunda Se eu comer Me salva Eita, tá ficando Tá ficando escuro Ou é Não vem passando Acho que não vem passando Ai, ai, ai Eu tô chegando aí É, não vem passando Tô chegando aí Relaxa Ai Ai, ó Não vem passando Ai, que bom Ai, ai, ai Que que é isso? Olha esse É meu, é meu, é meu É um Eevee É um Eevee É um Eevee branco Eu quero Eu vou lutar contra você E você vai ser meu Ai, pokémon Vai rir, olho Nossa, que pokémon Da hora Eu quero muito esse pokémon Vai ser nele, olho Pum Corre, olho Ai, ai, olho Ele é forte Apesar de ele ser fraco Mas vai ser nele, olho Corre, olho Agora Ai, meu Deus É agora Ai, meu Deus Vai, você consegue É meu agora Eu vou conseguir Vai, pokémon Olha Captura, 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 captura Fugiu De novo Captura, 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 captura Ai, meu Deus É agora É agora É agora Não, Adito Ele não quer Preciso prender ele Ai, que droga Captura, captura, captura Vai Vai Ele não quer Não Ele é muito poderoso Ele não quer ser preso Ai, meu Deus Eu acho que eu precisava Eu não tenho pokebola short Tu tem alguma pokebola? Eu me lembro que você pegou Alguma pokebola daquele lugar Aquela pokebola preta A pokebola preta? Deixa eu ver se eu trouxe ele Deixa eu ver se eu trouxe ela Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá muito balançado Meu Deus Ele não quer ser meu Ele vai matar o olho Eu peguei Aqui Peguei Pega pra mim Toma Dá pra mim Vai Ai, meu Deus Toma Não tá vogada Não consigo pegar Eu quero ele pra mim Vai Toma 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 Eu não precisei da pokebola Que tem roupa da professora Que eu vou falar pra ela Nada a ver Eu vou deixar até aqui Porque eu não peguei nada Pega de volta Vai Pegar a sua pokebola Olha que legal Olha isso Olha isso Fica parada Fala pokebola Vai 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 Não sabe Não sabe Tocar pokebola Ai, vai ganhar Ela Enfim Deixa eu ver Eu quero ver Que bonitinho Ele é muito bonito Parece eu Em forma de pokémon Só que não Você parece Aquele pokémon Com três rabos Que a gente viu Qual pokémon De três rabos Ah, o teu orelha Ah, o teu orelha Ah, o teu orelha Ah, o teu orelha Ah, tá Nossa, você Você se chama Yves, né Yves, Yves Hum, legal Yves Vem comigo, Yves Que eu vou curar você E o Riolo agora A gente tem que curar Vocês Dois Vocês dois Vão ser super curados E vão ficar Super fortes Eita Que pega Que pega essa Corre É um peixão que tá adivindo Ai, meu Deus Corre Ai, meu Deus Deixa eu ir ali Curar meus pokémons Ei, espera Moço Acabei de capturar Um pokémon É mesmo, garoto Que pokémon Você capturou Eu capturei Um pokémon Que tá sendo curado ali Eu já te mostro Assim, ó Ele é muito legal Olha ele Olha ele Ele se chama Yves Meu Deus Do céu, garoto Isso é um Shine Um Shine? Como assim um Shine? Ele é um pokémon Legado, garoto Esse pokémon É muito poderoso Meu Deus Do céu Você é muito Sortudo Caramba Eu peguei um Eu peguei um Sortudo Shine Blue Uhuhuhu E é meu Agora vou voltar Pra cá Vamos voltar Eu peguei Eu peguei um Super Shine E volte pra caramba Agora vamos voltar Pra escola Porque eu tenho Que jogar na cara Do Homem de ferro Uhuhu Uhuhu Vamos lá